Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Sonho sim, não vou mentir Que um ricaço vai surgir Casar comigo e coisa e tal E o resto é tudo carnaval Money, money, money Não se gane, grana só faz bem Money, money, money Que se dane, ninguém vive sem Vou voltar pra quebrar Fome, falta money, money Grana só faz bem Grana só faz bem Mas homem rico é quem dá mais E a mulherada corre atrás Lá vou eu Solteiro, boce e gostosão Tá dando em cima é pobretão Vai a ver Esse jogo já acabou Agora é Vegas ou eu não vou Dá tempo ainda de apostar Eu não vou desperdiçar Money, money, money Não se gane, grana só faz bem Money, money, money Que se dane, ninguém vive sem Aham, vou botar pra quebrar Fome, falta money, money Fome, falta money, money Grana só faz bem Money, money, money Não se gane, grana só faz bem Money, money, money Que se dane, ninguém vive sem Aham, vou botar pra quebrar Aham, vou botar pra quebrar Fome, falta money, money Grana só faz bem 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 Assim nunca me dá Fome, beleza Láudio 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 Obrigado.